e fala galera playoff na área beleza começando aqui mais um vídeo de leste então tropa é hoje a gente vai aqui vai tomar o nosso primeiro ride online tropa jogando no emulador tá galera isso aqui jogando no emulador já não é no mobile tá no mobile não é não levei raio ainda tá trofim é realmente não levei agora no emulador é o nosso primeiro rádio tá que a gente não sempre falei para vocês eu falei para você ninguém vai tomar raiva tomar raio de um atrás do outro até a gente conseguir alguma base aí é que a gente não é que possa não tomar raio e do mesmo a forma da da forma que a gente fez com o mobile aquele gabinete está lá fora deixando deixar a corretora desligada apenas só a do teto ligada tá é deixar apenas a torreta do teto ligada e estavam descarregando é quando eu liguei que matou os caras que estavam do lado do mundo estava provavelmente olhando a base para ver como vão iam gastar né por onde eles vão começar a raidar é enfim o pé até aquela da escada ali porque eu tinha um pato no gabinete porque por isso que tinha pouca pouco menina no gabinete aos casos por dia o que explodiu a cama eu tô olhando o dano que eles ficar usada que olhei na notificação e agora para nossa primeira missão é tentar matar os caras que tá na torre liga é porque aquele gabinete que tá por lá de fora galera não é meu tá é os caras que simplesmente colocou também puxou a fundação é o que eu sempre falo para você como a base não tá pronta ainda e que eu sempre faço eu termino a base termina o muro quando eu terminei o pau muro eu já rapidamente puxa a fundação galera por que puxar a fundação você tem que puxar a fundação galera para você para fora do seu muro ou encher de gabinete para fora do seu muro porque senão acontece isso galera tá cheio de torre ali fora então o muro como ele é baixo galera como eu sempre falo para vocês você erga a fundação e puxa só um ruf né só um telhado ali para poder você se segurar da sua base né mas se você não puxar a fundação galera os cara consegue construir fogo na frente do seu muro então os cara fica lá em cima e simplesmente matando você não consegue fazer absolutamente nada e aqui galera ainda aconteceu o pior não tá encheu nossa não tem arma que me deu seu pt mete o muro lá no idioma o nome do cara noi no idioma é um mói adion é então eu levo dois o carinho meu deus do céu agora vou pegar uma arma aqui vou lá tentar matar o carro então vai que acontece agora está aqui no meio conflito vocês junto com luz um colúcio que tem é só isso aqui logo fez o tanto de minério que tem no gabinete poucas horas o alvo estava acabando de eu tinha acabado do palmoço acabei de fazer o cartão é suspeitei que começou a morrer muita gente no rastrador eu suspeitei ficar esse rastrador tá tirando a minha base eu peguei vim pra base não deu outra troca realmente estava aqui na base do alvo o cara tá aqui de novo meu Deus do céu batinha do céu é então galera que aconteceu essa fundação você tem que puxar porque galera para o cara não construir torre do lado do seu muro porque senão você não adianta nem se andar no muro você vai andar no cara de mata você vai andar o cara de mata tá e o cara fica lá em cima é atirando em você então você tem que construir essas torres essa fundação puxando a fundação no caso ninguém consegui é torre dos lados tá e aqui os carinhos que a pior é o cara conseguiu é colocou o gabinete em volta da base então ele destrói o muro eu não consigo arrumar o muro galera porque pega perto do gabinete do cara infelizmente não sei por que acontece isso porque o mundo faz parte do meu gabinete da minha base só que se uma parede do muro foi destruída eu não consigo construir de volta que nem aqui mesmo galera ó desse lado que eu ainda consigo porque a toa que se quiser tá longe mas depois vai fazer outro vai ficar aqui perto tá aí você pode ver que o jogo do alto do jogo também tá gostosa senhora morri de novo o áudio do jogo também tá meio estourado ele não é porque tá estourado o áudio é porque o jogo tá lagando tá lagando muito galera muito mesmo ele tá começando a sair no emulador também infelizmente galera o jogo tá cada vez pior é mas enfim enquanto a gente vai quem tem cachorro que eu mato com o gato então a gente vai jogando emulador aqui galera vamos tentar fazer o que a gente puder né o importante é não deixar de parar não parar né galera não deixar de gravar vídeo aí para vocês mas enfim vamos lá vamos ver o que ainda pode fazer aqui agora vamos colocar a cama aqui de volta a gente tá com pouca cama vamos pegar a arma agora vamos ver se ainda consegue fazer guardar essas coisas enfim é isso você vai o máximo o luxo que você pegar você já corre e guarda né porque senão você acaba morrendo de volta os caras pegam tudo de volta o luxo né enfim você não consegue pegar a luz dos caras e agora como eu falo pra vocês essas fogueirinha porque que tá todo mundo com fogueira na hora de radar na mochila porque você coloca a fogueira para fabricar e depois você coloca as suas bombas para fabricar então você lá no seu inventário nossa o cara do rastrador por que não atira nele tá ligado e tem munição deixa eu ver o que eu vou fazer aqui galera pera aí cadê eu aqui tinha era para ter um rastrador aqui pegar esse rastrador eu vou levar lá pra cara dele porque o outro de lá não tá tirando o ator ele é que eu falei pra vocês do lado do muro então cara fica lá em cima tirando o muro como o muro é baixo então você não consegue se proteger dos caras e agora mata a vida da morre na máquina vamos colocar isso daqui aqui pronto aqui já não volta mais só problema da torreira lá né o cara torreira como tá longe aqui vai conseguir matar de todo jeito você pode ver galera como eu falo pra vocês demora demais para pegar as coisas demora demais pegar o luxo demora enfim demora para fazer tudo né a bomba olha só você nunca vai conseguir pegar a bomba dos caras galera infelizmente agora tem que mudar o jeito de rádio é de conter rádio tem que mudar o jeito da sua base porque agora o cara não tem mais raiva com bomba na mochila então você não consegue matar o cara que tá aí dando com a com as bombas você mata ele ele não tá com bomba tá no máximo ele com umas três quatro bombas e o resto de fogueira inventar né então porque você trava o luxo aí você constrói e você vai fabricando as bombas conforme você quer você vai colocar a fogueira para fabricar e na hora que você vê que eu não teria ligado a placa morreu a bosta mensagem vai dar a base do alfa faça assim bem e morreu a bosta já corre para dentro fecha a porta pronto o jogo tá alagando muito tá alagando muito mesmo a internet também tá meio ruim mas enfim galera não importa se a gente tomar raiva aqui a gente tem que ver é depois olhar as notificações né galera para ver o que foi raiva já começou a desconectar do servidor galera já que eu falo para você já tomei desconecte e assim vai indo olha o tempo galera olha o tempo que você vai ver para poder entrar de volta no servidor e vai carregando 17 18 20 21 30 enfim demora demais galera e enquanto isso os caras tá raidando tá tirando tá destruindo torreta tá destruindo rastrador enfim você não pode fazer nada que o jogo simplesmente demora um século para poder entrar no servidor é muito difícil é muito ruim esse servidor que na verdade eu comecei a tomar o rádio que eu vi que eu não consegui fazer mais nada o jogo o jogo começou lagar começava a tomar desconecte toda hora na verdade eu desconecte galera eu acho que é começar a encher de construção em volta da base e o jogo começou a sobrecarregar e começou a lagar e tinha bastante gente ali também e daí o jogo começou a desconectar e aí eu comecei a ficar com raiva já não consegui mais construir o muro também acabei ficando com raiva e que tem servidor essa aí depois eu voltei não é que eu voltei eles tinham conseguido raiva a base totalmente pegar o gabinete da base deixaram só as torrentes a no caso as torres desenvolta da base enfim o jogo alvo tomou aquele primeiro ride insano online bem e olha só ele chega sem por cento no carro e não entra no jogo olha só para vocês agora deu o bug galera olha só eu tô dentro da minha base e eu não consigo fazer nada tá tudo invisível a minha base inteira tá invisível olha só os cara tá destruindo tá metendo o bazuca na base ó tá metendo bomba também está ali e o jogo tá lagar esse aqui é um bug tá lá galera esse é um bug você tenta nascer ou você nasce debaixo da terra ou você nasce desse jeito a sua base invisível ainda quando aconteceu isso aí que aconteceu eu simplesmente comecei a destruir minha base que eu tava dentro da base a base invisível então não consegui achar a porta e a de parede não consegui ver nada eu comecei a quebrar para poder sair porque eu não sabia onde eu tava você viu não consegui nem sair do lugar então é muito difícil nessa hora que eu tive que reiniciar o o oi não parava dá uma liberação ele acontecia e tal liberação acontecer não consegui nascer de volta então galera como eu voltei o que tem servidor com aquela hora fiquei com raiva e quando eu voltei estava dessa forma olha só estava desse jeito aí troca simplesmente só as torres dos caras e o resto do da base do alfa ali no chão apenas uma fundação que tá limpa ainda da base do muro e os caras só que já tá tudo quase off só um que tá online olha só eu voltei logo depois na verdade os caras ainda demorou acho que uma hora e pouco para terminar o raio ainda depois daquela hora eu só falei para ele agradecer para eles mais e sair né troca infelizmente é aquele negócio então mesmo então o alfa tomou então aquele primeiro raio insano bem e agora galera a gente vai fazer o que é vai olhar as notificações na troca vamos olhar as notificações ver como que começou o raid por onde que eles começou a raidar por onde que terminaram a raidar é para poder a gente ver o que a gente tem que mudar em cada parede que a gente tem que mudar a cada parede que a gente tem que ocupar a mais aos caras aqui ainda acho que já tá tá terminando de levar o luxo ainda depois estão ali na torreta né e a gente vê que clã que é os caras e esse cara que eu nem tinha visto no servidor ainda só mas enfim o servidor tá se eu não me engano tá no sexto ou sétimo dia ainda do servidor tem bastante de servidor aí vai ter jeito galera vou quitar porque não não tem jeito o jogo tá alagando demais e vou começar o servidor eu vou começar agora no mobile de novo né troca provavelmente amanhã você já vai começar a ver vídeo insano aí do mobile jogando no celular de volta né infelizmente galera os vídeos que eu tenho do celular é você que eu já gravei né troca os caras não tem nem clã meu deus do céu e dá para ver por aqui melhor troca ó olha o tanto que os cara começou aos tantos caras raio do outro ó olha o tanto de coisa que eles tiveram que quebrar para poder conseguir chegar na hora de começar às 1 e 26 da tarde e não é de cima as três e meia da tarde eles começaram a raidar 3 e 15 da tarde e olha para vocês ter uma ideia galera o cara começou às 3 e 15 da tarde foi a hora que eu tava online eu que tei e os cara foi ó das três horas da galera 3 horas da tarde os cara foi atrás 6 horas da tarde droga olha como é isso é isso é 6 horas 7 horas 8 horas 8 e meia aí galera daí seis e três e meia até as oito e meia três e meia quatro e meia cinco e seis e meia sete e meia oito meia galera os cara ficou seis sete horas horas para conseguir vai dar uma uma base off de uma base toda largana toda bugada porque é quando aqui galera seguro aqui ó você tem ideia que essa